Olá Nuno, boa tarde. Olá Francisco. Oi, hoje trazemos aqui um tópico que achámos os dois que iam ser se calhar os tópicos mais interessantes para falar. Há muita gente que se calhar no mundo não tem muita noção de como a transição pode ser muito grande quando a pessoa realmente acorda para muitas das coisas que existem, para as energias que existem, para tanta coisa que nós não vimos no mundo, quando olhamos à nossa volta sem um espírito crítico, sem nada. E pronto, o Nuno é uma das pessoas que eu conheço que despertou mais e agora estou aqui a fazer um bocadinho a revelação do tópico hoje mas sim, uma das pessoas que eu falei logo à primeira vez há dois anos e que percebi logo que era daquelas pessoas que tal como eu tinha feito algum trabalho para sair um bocadinho do piloto automático que nós vivemos e pronto, é uma inspiração e portanto eu queria que o Nuno começasse por falar realmente a experiência dele como é que chegou até aqui, como é que acordou, entre aspas, e depois desde aí tudo o que já mudou na vida dele porque eu sei que é muito, não é? Pronto, Nuno, força. Olá Francisco, é verdade, estamos a voltar às nossas sessões é para, por ser e com as sessões da vida não tem sido possível mas agora estamos, vamos avançar e o tópico é brutal o tópico é, para mim é uma coisa maravilhosa e portanto despertar, acordar eu chamei-lhe acordar, mas acho que despertar também acordar, despertar, para uma vida diferente e vamos avançar para o tópico ora, eu vou iniciar com o seguinte portanto, o meu despertar, eu tenho uma data precisa que eu chamo o meu renascimento que foi dia 8 de junho de 2019 quando iniciei em Alhandra um caminho até Santiago de Compostela ora, até então portanto, a minha vida na altura tinha 42 anos até então, uma vida normal como todos nós numa sociedade onde vivemos num mindset e num sistema virados para repetir e para viver crenças que nos ensinam e até então o que eu me sentia era um vazio um vazio total e isso originava que reagia muito com a minha vida com os meus colegas de trabalho e daqui envio um abraço um abraço de amor e carinho para todos eles para todos os meus os meus colegas que nessa altura derivado à forma como eu via a vida tivemos algumas algumas discórdias e alguns alguns confrontos verbais e isso cria sempre tensão e nervosismo e portanto para todos eles um abraço um abraço forte carinho e pronto o que acontecia nessa altura era um vazio total reagir para fora e julgar e criticar portanto que estava tudo mal e era um pouco esta dinâmica de trabalhar trabalhar muito porque assim a vida o nos impõe e que se não trabalharmos não temos uma reforma e portanto tudo isto são são crenças que acreditamos vivamente e estamos agarrados e vê como como se não continuarmos a fazer isso o que nos controla o que nos controla é o medo e portanto se eu não fizer o que é que pode acontecer no futuro o futuro não existe o futuro não existe e portanto isto é a forma como a maior parte de nós eu nessa altura vivia assim e portanto sentia um grande vazio e o que aconteceu foi em 2018 tive três três portanto dois deles conheci pessoalmente militares e portanto e eles estavam a fazer o caminho e eu apaixonei-me pelos posts que eles faziam no Facebook porque eles fizeram também este caminho e pronto e foi um chamamento e portanto no dia 8 de junho eu tinha eu tinha cerca de 15 dias de férias e que com sábados e domingos dava 20 e poucos dias e pronto e eu e eu sabia que derivar também à minha à minha droga a minha droga potente que durante muitos anos foi muito adicto uma adição muito grande uma droga muito grande que foi atletismo e portanto não tinha noção não tinha noção mas era uma droga que eu achava isto até é saudável e eu corro e pronto mas claro quando não se tem consciência e quando estamos controlados pelo ego e por estas coisas todas que não vemos pronto e derivado a isso tinha a noção que fisicamente não seria não seria problema e avancei aliás avancei organizei tudo fiz um plano mas mas sentia medo medo de da incerteza da incerteza o que é que que é que poderá acontecer porque eu decidi ir sozinho e decidi também não levar não levar portanto nenhum tipo de navegação portanto nem telemóvel nem nada apenas ia seguir as marcas as marcas até Santiago são setas amarelas e claro e eu com autonomia total com apenas uma mochila mas claro portanto surgiam as dúvidas se aparece se à noite acontece uma situação qualquer se aparece sei lá alguma pessoa algum confronto não sei claro isto isto é a nossa mente a nossa mente a nossa mente que 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 está habituada a trabalhar esta esta máquina que temos aqui em cima da nossa cabeça que é a projetar a projetar coisas que não existem e porque estamos limitados por todas as crenças que que existem portanto a violência portanto é perigoso andar sozinho vais para a Espanha no meio disto tudo o que é que pode acontecer isto isto é verdade e eu e eu uns dias antes eu pensei se calhar vou pensar mas não e lá consegui manter manter o foco e pronto e fui mantendo o controle destes pensamentos e estava tão tão decidido e o chamamento foi tão forte que arranquei no dia 8 arranquei no dia 8 e pronto e pá arranquei no dia 8 em Alhantra portanto na vila portanto onde eu vivi durante muitos anos até ir para a tropa portanto hoje há 9 anos portanto fui-me despedir dos meus pais e junto ao rio ao rio do Tejo um amigo que um amigo que que tenho desde desde a minha infância desde que nasci porque a minha casa era a 50 metros do rio Tejo e portanto viu-me crescer viu-me chorar viu-me cair ou viu-me brincar jogar a bola e portanto um amigo eterno e que como é interessante como a água corre no rio as nossas vidas também correm e portanto juntamente com o meu amigo rio Tejo fiz-me ao caminho fiz-me ao caminho e portanto foram encontrei logo ao fim de sei lá uma hora umas peregrinas da Suécia uma tinha 60 e tal anos e outra tinha 70 anos também por aí e portanto fiquei logo fiquei logo apresentado que não vou sozinho e pronto não entrando também em pormenores que é o caminho que está mais que evidenciado nas redes sociais e o que eu posso dizer a experiência o que eu vivi passou as necessidades básicas que um ser humano necessita e portanto a pirâmide mas love diz bem quando estamos as necessidades básicas estão estão suprimidas e portanto vais passando para cima para cima até que chegas a uma altura em que portanto do país onde vives tens escolas tens educação tens hospitais tens tudo mas isto as necessidades básicas acabam por desaparecer e o que é supérfluo nos dias dois passam a ser as necessidades básicas que é portanto não sei cada um pois tem tecnologias ter ter e isso passa a ser necessidade básica e não e são apenas coisas supérfluas e portanto no dia a dia eu só tinha só tinha que preencher as necessidades básicas que era portanto caminhar alimentar-me portanto tomar banho e encontrar num sítio que me pudesse descansar e portanto a decisão foi ir como já disse sem qualquer tipo de controle e portanto não fazia marcações e portanto o que acontecesse seria o que teria que acontecer e isso começou-me a aportar aportar muita uma uma tranquilidade e uma paz que jamais tinha jamais tinha e portanto dia após dia conhecendo peregrinos entrar numa dinâmica de falar com pessoas e até chegar a Espanha passei por muitas vilas e por muitas aldeias onde vi muitas pessoas e partilhei e partilharam muitas coisas e isso também foi um crescimento muito grande no aspecto de que o nosso interior está um pouco abandonado e as pessoas os idosos estão lá mas a forma como eles vivem junto à natureza é algo é algo alucinante é algo que a mim me apaixona e pronto e assim foi cheguei cerca de 18 cerca de 14 18 dias cheguei a Santiago de Compostela com com uma energia brutal e cheio de cheio de coisas novas com um mindset novo mas o mais forte estava para acontecer foi porque eu decidi fazer ainda Santiago a Finisterra portanto são cerca de mais 100 km e portanto tinha bastante tempo e controlei a coisa e assim foi arranquei e nos últimos dois dias cruzei-me com uma perivina uma americana uma americana a Patrícia e estava a chover imenso estava um dia de inverno e a Galícia é típico disso hoje está sol amanhã cai uma trauada para naquele dia estava a chover imenso e começamos a falar naturalmente e ela partiu comigo que tinha feito o caminho francês e o que trazia portanto a fazer esta distância e vir de um país tão longe até Europa foi trazer portanto as cinzas do filho o Ryan que tinha falecido no ano anterior com uma overdose com 31 anos e aquilo pronto foi uma situação e não sei se já viste ou não o filme The Way com Charlie Chin e portanto tem a ver um pouco com esta dinâmica que o filho dele portanto também ele era era um médico e a ideia que ele tinha para o filho era que ele continuasse portanto a estudar com o médico e portanto o filho não decidiu não eu quero fazer uma mudança destrutiva e vou fazer este caminho e ele veio e isto é um relato verídico e portanto foi fazer o caminho francês e portanto acabou por falecer no caminho e portanto o que aconteceu foi esse pai que o ator principal era o Charlie Chin veio para a Europa veio para a Espanha e veio fazer o caminho mas uma pessoa bastante arrogante portanto dono do seu nariz e sabia e portanto é a mudança toda dele com um grupo uma dinâmica interessantíssima e depois encontrar o filho e também o que fez foi com as ruas portanto cremou e portanto levou as cinzas do filho e depois no oceano e portanto a Patrícia fez mais ou menos este processo e fomos e fomos a Finisterra e Finisterra portanto é junto ao oceano e portanto aquilo a Finisterra se chama o fim da terra e portanto aquilo é uma zona que tem portanto é mesmo tem um farol e portanto e depois tem uma arriba não sei 300 metros 400 metros mas a pique e chegamos lá e tanto eu como ela foi a primeira vez e vimos e eu disse isto é impossível lá ir abaixo isto é uma loucura e eu disse a ela oh Patrícia eu posso tentar e a Patrícia nessa altura tinha 39 anos 39 não 59 e portanto e ela disse se tu vais e eu vou e assim foi assim foi e deixamos os dois deixamos os dois cerca uma loucura cerca de 40 a 50 minutos com algum cuidado e pronto e chegamos lá abaixo nesse dia no dia a seguir vê lá no dia a seguir o sol maravilhoso o oceano mar e chão não ouvia poucas ondas e pá uma coisa maravilhosa não sei isto é o universo para trabalhar chegamos lá abaixo e ela pediu se não te importas fazes-me um vídeo do cerimonial e eu disse claro claro portanto e eu agarrei num hotel amóvel e ela começou a fazer as coisas e o que se passou a seguir foi algo que algo que eu não tenho justificações é intangível portanto eu digo que alguma coisa me tocou foi a partir do momento em que ela começou a ler um poema e eu comecei a gravar eu comecei a chorar e eu disse mas o que é que se está a passar e a minha o meu coração e a minha alma estavam ali presentes mas a minha mente a minha mente fazia a pergunta mas por que é que estás a chorar e claro e portanto foi todo o tempo gravar que a cerimónia foi sei lá cinco seis minutos até que ela leu o poema tirou as cinzas com os amuletos de uns amigos de uns familiares entrou dentro de água e portanto e eu a chorar copiosamente e portanto e alguma coisa me tocou e portanto assim foi e depois terminamos subimos e mais uma vez uma aventura para cima e portanto e quando chegamos cá acima cansados quer do processo físico mas também da parte emotiva e começamos a falar e ela disse-me o caminho dá-nos o que necessitamos e não o queremos e a vida assim também o é e ela disse-me foi possível contigo fazer aquilo que eu mais queria e claro ela podia ter posto as cinzas noutro local qualquer isso é uma evidência mas não e assim o foi e eu disse-lhe obrigada porque o que aconteceu comigo nunca nunca tinha acontecido comigo e portanto e eu sinto-me a minha alma o meu coração senti uma luz senti algo que nunca tinha sentido e naquele dia eu decidi eu quero isto para a minha vida e foi uma sexta-feira e eu disse na segunda-feira na semana que vem eu vou entrar num processo desvincular do trabalho que que tinha que era funcionário público e portanto desvinculei-me e portanto estou numa licença de serviço e não o voltarei porque estava estava num trabalho em que foi fruto do mindset de uma vida portanto trabalhar estudar e pronto e tenho um trabalho para o resto da vida e isto era aquilo que eu achava e me sentia seguro e por aí fora mas não 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 e decidi não isto marcou marcou definitivamente a minha vida depois assim foi o processo foi rápido e portanto em junho eu comecei a trabalhar em julho e a 16 de agosto adiou e portanto um trabalho aliás eu quando cheguei o meu chefe o Carlos é um bacana e disse epá o Nuno então mas estamos ali num processo que podemos eventualmente subir de carreira e podes receber mais dinheiro mas isto isto não tem isto não tem preço a palavra subir é relativa não é? não mas claro mas quando quando estamos num claro claro só vês isso não é? só vês a pirâmide claro e a questão a questão é essa que tu estás a dizer e portanto e eu não estou a dizer que isso é mau quando estamos nesta nesta forma de viver o que é importante é epá se eu posso ganhar mais e portanto isso trará mais benefícios os que sejam e portanto aqui ninguém está a fazer juízes de valor e portanto toda a gente está a fazer o melhor e portanto eu disse não não isto não tem a ver com com dinheiro isto não há dinheiro que pague aquilo que eu passei e portanto eu manter-me aqui é manter-me aprisionado e portanto e pronto e falei com ele e é um indivíduo que eu tenho um grande apreço e disse não e pronto e pronto o processo desenvolveu-se e desvingo voltei voltei em agosto voltei em agosto novamente para para o caminho e permaneci lá há cerca de dois três meses em Espanha e vê uma coisa e eu nem sequer falava espanhol eu tinha portanto muitas dificuldades não falava e tinha e nos três meses que lá estive nos três meses que lá estive tive a oportunidade de aprender e com uma disponibilidade mental e isto eu queria partilhar isto isto é como como os as crianças e as crianças têm umas habilidades muito muito fortes e muito rápidas para aprender quando estão motivadas e claro isto isto quando o ser humano está motivado e está numa numa forma num estado psíquico que está a fazer aquilo que gosta as coisas fluem tudo é mais simples basta não houver aquele julgamento do ah aprender é difícil vai dar tanto trabalho quando eu sou com isso tudo de lado aprendi pronto e claro e isso também mas acima de tudo portanto a gente quando somos adultos como temos a nossa caixa craniana cheia e temos muitos pensamentos claro aportar mais informação é sempre muito mais difícil é cansativo só de imaginar cansa-se claro tu sabes tu falas tão bem inglês como português mas claro o início isto é para qualquer quando se aprende alguma coisa e portanto em termos em termos cognitivos o cérebro o que é que está a passar aqui e portanto e portanto começar a pensar noutra língua e portanto a pronunciar de outra forma quando tens muitos anos isto é estar mas pronto e isto para dizer que eu comecei e portanto comecei a falar espanhol e portanto e portanto também me apaixonei por uma vasca e e tive tive a oportunidade também de desenvolvimento com ela o meu espanhol e foi 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 tive experiências conheci pessoas todo o mundo e neste neste segundo caminho neste segundo caminho a minha ideia foi foi dar-me e dei-me e dei-me de coração e alma dei-me coração e alma portanto entretanto voltei a Portugal e portanto entrei quando me desvinculei entrei num processo de de autoconhecimento em termos da minha pessoa procurar dentro de mim desapego a muitas crenças desde infância familiares padrões padrões que de vida foi militar patriotismo tudo tudo padrões que nos fazem fechar e ver a vida de uma forma um pouco sim o que eu te sugeri só era se calhar eu ia só comentar um bocadinho que tu já falaste até agora e acho que depois podíamos fazer uma segunda sessão porque eu acho que este tópico vai ter de continuar não vai dar para acabar hoje não vai dar né eu ia só realmente fazer uns comentários do meu lado também do que tu tukaste e que eu achei paralelos interessantes pronto uma coisa que é engraçada é que o meu acordar por exemplo o meu despertar não foi tão imediato como o teu e essa história é impressionante acho que há muitas formas de despertar no meu caso eu penso que realmente foi um processo iterativo no sentido em que eu tinha curiosidade mas não estava a dar completamente mas ao ter curiosidade também ia fazer mais perguntas e quando mais perguntas fazia mais coisas não faziam sentido como o mundo é e eu via muita coisa que eu pensava onde é que isto me leva e tu me ensinaste a parte do vazio eu sempre tive muito isso que era perguntar muita coisa qual é o significado da vida onde é que isto vai parar estamos aqui só por estar quer dizer se for só isto isto não é nada e portanto toda essa curiosidade de criança é que acho que me fez também agora voltar há 3 anos mais ou menos foi mais ou menos na mesma altura que tudo na verdade mais recente é começar a questionar isso quer dizer o que é que estamos aqui a fazer qual é o propósito se é uma questão só de dopamina e de prazeres instantâneos e de se for só isto qual é o gozo esperar por futebol à noite não tem a ver mais do que isso e portanto sim acho que foi um bocado por aí que eu comecei a questionar um bocado mais e apesar de ter começado por causa de tecnicamente foi por causa de querer perceber mais sobre liderança sobre tornar uma pessoa mais bem sucedida lá está mas ao perguntar ok como é que eu posso lidar melhor a resposta foi sempre óbvia para mim que foi tenho de ser uma pessoa diferente melhor muito mais livre muito mais solta não posso ser a pessoa que está dentro de uma caixa como todos nós estamos hoje em dia e pronto foi daí muito que surgiu este meu processo também e uma coisa que mencionaste também aquelas irritações instantâneas por exemplo no trânsito eu antes reparo nisso eu antes tinha picardias estúpidas às vezes alguém passava à frente e eu pitava e o que estás a fazer e hoje penso ok isto é um problema da pessoa porque ela vai acabar por ter um problema se continuar a agir assim o problema vai ser dela não vai ser meu eu tenho a minha parte eu controlo a minha parte portanto se alguém passou à frente é pá olha força mas realmente no trânsito reparo muito isso que as pessoas passam-se às vezes umas com as outras e entram ali numa discussão que não se justifica pronto cada um sabe sim a verdade é que se as pessoas estão a agir mal aquilo vai se vir à contra elas mais cedo não somos nós que temos de estar a dar-lhes um castigo ou seja lá o que for e realmente esse exemplo foi engraçado também reparei tu mencionaste a parte de estar tudo mal temos de trabalhar muito e a vida está toda errada e somos umas vítimas e realmente é essa falta de responsabilização que nós temos é a falta de noção de muito do que acontece à minha volta a responsabilidade é minha também há partes que eu não posso controlar que essa é outra parte difícil que é deixar o que podemos controlar para o mundo o universo que resolva mas depois a outra parte que é tomar responsabilidade para aquilo que realmente podemos influenciar isso nós não fazemos normalmente a culpa é sempre de alguém ou somos sempre vítimas de alguma coisa ou a vida fez-nos mal só estamos nessa situação porque tudo nos correu mal e se calhar nunca ponderámos mas já passámos 30 minutos do dia sequer a pensar o que é que podemos mudar não não passamos aliás ao fim dois minutos a pensar ficamos demasiado overwhelmed e pensamos não mas é voltar ao meu dia-a-dia que é estável não há perguntas não há nada e portanto nós queremos evitar perguntas nós queremos evitar desafiarmos e otimizarmos quem nós somos e sair um bocadinho da caixa e portanto depois acabamos lá está culpar tudo e todos mas no fundo somos nós que queremos tomar iniciativa nós podemos fazer tudo nós temos a tomar responsabilidade por todas as coisas e na sociedade hoje em dia é muito difícil encontrar isso pessoas que queiram realmente responsabilizar se tudo está a acontecer não tudo obviamente mais uma vez não temos responsabilidade por tudo mas acho que acima de tudo falta um bocadinho esse sentido lá está das pessoas conseguirem identificar o que é realmente a responsabilidade delas não culpar os outros e ver-se muito hoje em dia as redes sociais por exemplo as pessoas mais em vez de estarem preocupadas com o que fazer o melhor que podem fazer e serem as melhores pessoas que podem ser vão para a rede social comparar-se com os outros dizer mal a toda a gente porque assim pronto os outros são piores que eu já estou ótimo pronto não preciso melhorar e eu acho que é uma coisa completamente corrosiva acho que isso na sociedade hoje em dia é um problema muito grave depois mencionaste a droga do atletismo essa acho sempre da piada porque na pessoa nós pomos categorias muito claras ok há tabaco há drogas há não sei o que mas não conseguimos perceber que adições aparecem de várias formas não há só adições químicas também há adições simplesmente estamos em piloto automático e não temos consciência e tal como tu falaste do atletismo para mim era a competição em geral e eu cheguei a correr contigo chegámos a correr e para mim era tudo objetivos pessoais era ok tenho melhorar o meu tempo tenho a ganhar um torneio tenho não sei o que e depois o apego é tanto que dá para medir bem isso quando eu percebo que cada vez que eu perdia eu estava tão agarrado àquilo aquilo era tão eu eu já não tinha uma identidade era sempre o melhor eu tinha de ser a pessoa que ganha sempre e quando não ganhava ficava insuportável pronto essa é a definição muito básica hoje em dia por exemplo comecei a jogar padel em vez de tênis e a mentalidade não tem ela a ver dentro do campo continuo a ter aqueles meus momentos continuo a ter a crescer quer ganhar quer fazer o meu melhor mas quando acaba o jogo perdi ganhei pronto o que importa não é isso estamos ali por causa da parte social e essa mudança de mentalidade vem daí desse desapego de se eu não ganhar eu não sou a pior pessoa por isso a minha vida não vai mudar por causa disso e antes eu via isso assim para mim era uma falha enorme minha se eu perdesse não podia perder e portanto lá está esse desapego vem também desse acordar não é o despertar porque a pessoa vê o mundo de outra forma já não há aquela coisa da validação eu tenho de ser o melhor tenho de olhar para mim tenho de ver que eu ganho sempre isso deixa de existir pronto e é um bocadinho que estava a dizer é partir um bocado as ideias do cérebro eu tinha escrito depois depois tu mencionas muita coisa que me só tenho de pegar uma que tu disseste que eu queria mesmo mencionar é aquela questão do universo dando-se aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos e muitas vezes o que nós precisamos é o contrário do que nós queremos porque muitas vezes nós queremos o conforto nós queremos só tudo simples e o que precisamos para crescer é o contrário e eu posso dizer isso porque vejo perfeitamente em termos de por exemplo quando os nossos pais nos dão uma vida muito fácil nos dão tudo o que nós queremos nós pensamos espetacular tive uma vida perfeita mas muitas vezes são estas pessoas que depois não conseguem também lutar tanto pelo aquilo que querem não conseguem tanto expandir porque estão demasiado presas a essa realidade que têm tudo o que querem e por outro lado quando temos às vezes pais que nos causam uma vida muito difícil e passamos por coisas que não vimos ter passado como crianças apesar de poder haver também trauma daí obviamente mas por outro lado também é uma capacidade às vezes de nos expandirmos e de queremos ser mais tomar mais responsabilidade até demasiado obviamente e portanto eu acho que nada é linear ou seja, quanto mais difícil às vezes também é a vida melhor e podes ver o exemplo por exemplo das pessoas que estão presas e quantas pessoas são presas durante 20 anos e aí é que acordam aí é que começam a ler começam a dedicar-se começam a religião começam a perceber o mundo de uma forma completamente diferente e se nunca tivessem sido presas fisicamente presas estariam presas na cabeça delas a vida toda a fazer o que toda a gente faz a rotina o aumento do salário esperar para o fim do mês para receber e não sair desse ciclo e portanto é isso essa frase eu acho que é uma das frases que me fica sempre mais que é o que nós queremos não é o que nós precisamos muitas vezes e lá está e muitas vezes pessoas que têm acontecimentos na fita delas morrem de alguém na família e ficam Deus não pode existir porque Deus existisse isto não me acontecia e se calhar é aquilo que elas precisavam então como tu disseste tu se calhar nunca tinhas despertado só houvesse o falecimento de uma pessoa que pronto como tu pertenciaste de perto causou uma grande mudança na vida de uma pessoa mas se calhar a Patrícia também precisava entre aspas desse acontecimento para ver outras coisas e portanto nada é linear o meu despertar já agora e só mencionar mais uma coisinha o meu despertar ou a forma como eu pelo menos eu não posso dizer quando é que foi o momento que eu acho mesmo que não dá para descrever ou seja eu comecei a trabalhar com um coach e no início ele realmente desafiava mais na parte da liderança e eu estava do género ok eu tenho que melhorar como pessoa para ser um diário melhor portanto vou melhorar fazia muitas perguntas comecei a escrever um diário e quando se começa a perguntar coisas nunca mais acaba porque há muita pergunta por fazer mas à medida que isto ia acontecendo também houve uma parte humana de mim que estava bloqueada e começou a desbloquear porque eu estava muito mental era só perguntar só queria respostas e há muitas coisas que têm de sentir-me se podem só perguntar e acho que eu valia alturas em que de repente comecei a ter dias em que eu por exemplo até essa altura do coach eu nunca tinha saído de casa isto é uma coisa que eu tenho muito presente eu nunca tinha saído de casa sem um objetivo ou seja ou vou a um restaurante vou comer estou a dizer de lá vou comer ou vou a uma corrida portanto vou tentar fazer o melhor tempo possível ou vou a um torneio vou tentar ganhar o torneio eu não saía de casa sem um objetivo eu não saía por sair por estar bem eu não apanhava sol só porque apanhar sol faz bem ou porque gosto de apanhar sol tinha toda esta parte bloqueada e de repente com o passar dos meses e não consigo explicar como de repente um dia por exemplo estava em São Pedro de Moel e disse não eu vou à praia e pensa para mim próprio eu nunca fiz isto nunca aliás o meu coach disse mesmo isso que um dos meus desafios era passar meia hora em que eu saía de casa e ia só passear sem agenda sem pensar que ia isto tinha o objetivo daquilo que ia comer que ia não sei o que não sair de casa e ir andar eu na altura não percebia eu até lhe perguntei mas posso usar isto para correr é que eu tenho que fazer exercício e ele não não há objetivo e isto no início não me entrava nem sequer percebi o que ele estava a querer dizer e depois realmente com o passar do tempo eu próprio senti essa necessidade e comecei a ir ao mar ir passear e o primeiro dia que eu me perfeitamente eu estava a ouvir música um sábado à tarde estava completamente sozinho e estava lá na praia e de repente teve uma sensação não posso dizer que foi a mesma que tu mas parece que consegui perceber que havia mais parece que cá dentro consegui sentir coisas que nunca tinha sentido e essa liberdade fez-me pensar por mais prisões adições tudo mais que nós estamos na vida seja a televisão Netflix seja o que for há coisas maiores que isso apesar da pessoa na altura não achar porque está tão presa a isso está tão viciada que não sai daquilo mas às vezes se eu tivesse dado o passo de apanhar solo durante 10 minutos eu tinha-me sentido mil vezes melhor do que ter ficado a ver Netflix mas a Netflix é aquele passo imediato é aquele passo que achamos que queremos tomar não é ficar sentado no sofá o dia todo e portanto desde aí eu tentei reproduzir esse sentimento e já consegui algumas vezes a verdade é essa mas esse extremo não é fácil de chegar lá às vezes que é desapegar completamente eu estava literalmente eu a música e o mar não havia mais nada consegui estar no presente a esse ponto e é uma coisa que a mim sempre foi muito difícil porque a mim estar no presente é muito desafiante pronto isto foram as notas principais que eu tinha aqui eu acho que este tópico vamos tudo continuar obviamente eu acho que hoje abordámos um bocadinho aquilo que cada um de nós ou melhor o acordar em si mas depois as diferenças e o que é que nós mudámos na nossa vida e tudo mais acho que podemos entrar um bocadinho mais por aí não sei o que é que tu achas sim concordo contigo vamos fazermos um segundo e pronto e falar um pouco mais do que é que aconteceu até 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 os dias de hoje que me parecem interessante o seguimento o que é que tu fizeste o que é que sentiste diferente porque eu acho que eu vou ter exemplos completamente diferentes e vai haver muitos sim eu acho que isso é importante que é também também portanto aportar às pessoas quem ouvir e quem gostar que as mudanças como tu e portanto esse exemplo que tu estás a dizer de despertar ou estar consciente não não eu posso eu posso ir apanhar sol junto ao mar e isso isso é muito difícil quando estamos neste matrix e que temos tudo planeado e temos tudo organizado e pronto e claro eu acho que a próxima sessão é explicar também um pouco ou partilhar partilhar portanto mais exemplos que efetivamente aconteceram e que possam a quem gostar que possam aportar alguma coisa e também esta é a nossa ideia de estarmos aqui a falar de uma forma natural mas também aportar alguma coisa para quem gostar e acho que sim acho que é uma boa ideia e aí tinha só mais uma nota para finalizar isto não é só uma questão de pessoas que são demasiado organizadas e têm demasiado planeamento porque também existe o outro lado mesmo pessoas que não tenham a tendência de planear muito também não estão no presente como pensam que estão há muita gente que acha que vive no presente e que tem uma vida fantástica porque não tem planos não tem calendários não tem nada portanto um oposto um bocado diferente do meu mas não quer dizer que estás no presente e muitas vezes eu digo a essas pessoas já pensaste em meditar e tal pessoas ah para quê estou tão bem estou no presente e muitas dessas pessoas têm a cabeça sempre às voltas não quer dizer que seja com reunião ou com não sei o quê ou com objetivo mas é ter a cabeça às voltas e estar a pensar em mil coisas ao mesmo tempo não está realmente no presente sim concordo perfeitamente contigo e se calhar para terminar vou deixar aqui uma metáfora e portanto não é a minha é da Santa Teresa de Ávila portanto era uma uma monja eu aguardo o espanhol uma freira uma carmelita pé descalço e portanto ela no livro dos sete castelos o que ela diz é que portanto uma uma lagarta portanto um bicho da seda uma lagarta anda anda num processo de comer e portanto e a crescer mas não tem não tem a noção não tem a noção que pode voar portanto passa um período de tempo a comer e portanto a crescer e depois entra num processo de uma monta marfosa onde faz um casulo e onde depois num processo doloroso que faz um buraco sai a bromeleta e portanto isto para trazer agora aqui para para a nossa para a nossa conversa o ser humano e aqui não vamos como tu bem disseste não é quem é mais planeado ou quem é mais organizado quem todos nós em maioria de nós estamos estamos esse bicho da seda que estamos habituados a viver com um determinado estilo de vida e é assim que aprendemos e temos que seguir e muitos de nós muitos de nós nunca vão ter a noção de que podem voar nunca vão passar num processo de transformação que é o que nós hoje demonstramos um pouco tu com o teu exemplo e eu com o meu exemplo e vão sempre ser bichos de seda e vão andar sempre a comer e porque estão toldados pelo que a vida nos mostra pelas crenças e aqui por aqui temos que seguir e portanto e há outros como nós estamos num processo de metamorfose e que temos a noção que podemos voar portanto aqui a metamorfose aqui a metáfora é algo é algo maravilhoso e é verdade todos nós todo o ser humano e isto não digo porque porque é aquilo que eu sinto é aquilo que vivi e portanto isto é experiência empírica e portanto todos nós todos nós temos essa capacidade como ser humano de viver as coisas ou ver a vida de uma forma não eu posso eu posso voar metaforicamente mas aqui o processo claro o processo da transformação aí pronto cada um tem que iniciar porque a sociedade está aí a sociedade mostra como é que as pessoas estão como é que as famílias estão como é que andamos todos viciados nas coisas que já falamos aqui que trazem dopamina drogas lícitas ilícitas futebols isto aquilo com o outro e andamos apenas a fugir a fugir e não vamos ter a noção que temos temos a capacidade de voar e o ser humano o ser humano é algo é algo especial todos nós todos nós somos um somos um milagre todos nós somos uma dada e é verdade Francisco e eu vejo na tua cara e o processo que estamos a fazer isto não tem a ver com caminhar ou fazer muitos quilómetros tem a ver com com experienciar e começarmos a acreditar mais na nossa intuição desenvolver mais o lado direito do nosso cérebro que é o lado da intuição o sexto sentido a parte mais mais emotiva e isso isso não é fácil porque esta sociedade como está montada a parte racional o sucesso eu eu tenho não sei quantos doutoramentos e isto aquilo aquilo outro mas a vida é assim e pronto olha foi quis terminar com uma metáfora que parece-me a mim que faz sentido e depois ainda há uma grande distância entre o saber que podemos voar e conseguir realmente voar porque isto é tudo um processo tudo isto nós estamos aqui a falar e cometemos erros enormes todos os dias mesmo sabendo o que estamos a cometer isso é que é mas isso é que é o interessante porque quando tens a noção que podes voar metafonicamente e entras num processo de de metamorfose sabes que estás a fazer o melhor que sabes e portanto e não vale a pena porque senão o que é que está o que é que está a acontecer estamos novamente no mesmo processo que estávamos antigamente que é é pá não eu vou me irritar porque devia ter feito isto e não fiz portanto então estamos voltamos ao início e portanto a metamorfose é esta é aceitar a vida como nos dá é a vida o universo a sapiência do universo dá a todos os seres humanos o que necessitamos infelizmente não estamos não estamos aptos ninguém nos ensina a ver a ver a ver sinais a seguir a intuição a seguir o nosso coração e aí 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 Francisco aí quando sentes é por aqui e as coisas flui e tu tens a certeza que maravilha e pronto mas vamos partilhar na próxima sessão alguns alguns desses exemplos e pronto olha foi 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 muito interessante e esperemos que seja útil para quem ouvir mas ao mesmo tempo eu desfrutei muito acho que estas conversas são muito interessantes portanto obrigado Nuno e pronto para a semana há mais para quem quiser para a semana há mais e continuamos aí espero que gostem e pronto olha quem quiser fazer perguntas ou comentar estejam à vontade e pronto olha um abraço Francisco é sempre um prazer partilhar coisas boas contigo porque também estamos estamos no mesmo na mesma sintonia e e vamos vamos avançando então pronto obrigado tchau